Um carro de locadora é recuperado, ainda bem, né? E o suspeito foi preso. Vamos então ficar sabendo o que aconteceu realmente? Pois é, um homem foi preso com um veículo roubado na noite deste domingo, dia 29, em Eunápolis. O suspeito foi abordado por agentes, por agentes aí da polícia militar. Isto aconteceu em Eunápolis, né? Abordado por agentes aí da Polícia Rodoviária Federal, aliás, no quilômetro 720 da BR-101. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor transitava na rodovia em um Fiat, em um Fiat Strada HD. Quando foi abordado, após consultas nos sistemas de segurança, foi constatado de que o carro pertencia pertencia a uma empresa de aluguel de veículos e que havia ocorrências de roubo. Em março de 2016, registrados no Rio de Janeiro, ao ser questionado sobre a situação, o suspeito, que possui 30 anos, alegou que adquiriu o carro durante uma troca com outro veículo usado. E o homem, é o homem também, mencionou que o preço total do carro foi negociado por R$ 45 mil e está pagando as parcelas mensais. O motorista e o veículo apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil local para que possam ser tomados os procedimentos cabíveis. O suspeito, inicialmente, irá responder por receptação cuposa. Está aí, então, né? O sujeito disse aí que comprou o veículo e está pagando R$ 45 mil em parcelas, né? R$ 45 mil parcelados. A polícia rodoviária interceptou e percebeu que o veículo tem aí sistema de roubo, né? No seu sistema da Polícia Rodoviária Federal foi identificado que o veículo pertence a uma locadora. Também a polícia aí conseguiu recuperar este veículo roubado e o suspeito está preso aí à disposição da Justiça. Logicamente, a Polícia Civil vai estar fazendo aí outras investigações. Está aí, está aí. É, nosso diretor lembrando muito bem aqui que é um alerta, é um alerta muito importante. Você que quer comprar um veículo é muito importante, é fundamental que você procure aí a Polícia Rodoviária Federal, né? Ou DETRAN e possa obter informações a respeito deste veículo. É, bem lembrado, talvez aí este senhor que foi preso talvez, talvez não tenha culpa, né? Segundo ele está pagando parcelas aí no valor de o valor total do veículo 45 mil reais e ele está pagando parcelas. É bom sempre, né? Está procurando aí a origem do veículo de onde ele está vindo de quem foi e é isso aí ficar sempre antenado nas de como está as condições aí do veículo.